Está sendo divulgado aí no YouTube esse vídeo, Delegado Revoltado com Impunidade Solta o Verbo, um delegado de co-líder Mato Grosso, e ele ficou indignado porque ele prendeu menores infratores, com droga e arma, faziam parte de uma quadrilha, e aí a juíza mandou soltar. Eu quero mostrar aqui porque, ao mesmo tempo que está certo, está errado. Se você pensar no contexto estatal, ou seja, aceitar a existência do Estado e esperar que o Estado haja da forma como deve agir, ele está certo no sentido que ele está tentando cumprir a lei, sem questioná-la, e simplesmente não existe harmonia entre polícia e justiça. Mas isso não é novidade para ninguém. Agora, eu vou dizer porque ele está errado, e ele perdeu uma ótima oportunidade de fazer uma autocrítica e uma crítica ao Estado. Será que esse delegado, por exemplo, ele acredita realmente que o Estado é capaz de combater o tráfico de drogas e de armas? Se ele acredita nisso, ele é, no mínimo, um inocente útil, um verdadeiro peão estatal que está defendendo algo que é impossível. E o que eu vou falar aqui, eu desafio qualquer pessoa a refutar o meu argumento. Não existe Estado capaz de combater o tráfico de drogas e de armas, ou qualquer tipo de tráfico. O que é o tráfico? É um termo pejorativo para comércio. O termo traficante é um termo pejorativo para vendedor, para comerciante. E o que é o termo usuário, usuário de drogas? É um termo pejorativo para consumidor. Então, a relação entre traficante e usuário, ou vendedor e consumidor, é uma relação consumerista, nada mais que isso. E é assim que deveria ser tratada. Então, é uma grande estupidez mundial os Estados acharem que as drogas devem ser proibidas. Isso aí já deveria ter acabado há muito tempo. Tem que descriminalizar o uso de drogas e o tráfico de drogas e legalizar totalmente. Tem que ser tratado como qualquer outro produto. Aí alguém vai falar, ah, mas as drogas fazem mal. Várias outras coisas fazem mal. Cigarro faz mal. Bebida alcoólica faz mal. Nem por isso alguém está pedindo a proibição. E os que estão pedindo a proibição desses itens também, cigarro e bebida, no mínimo, são idiotas. Acreditam. Esses são os mais ingênuos de todos. Acreditam que o Estado é capaz de combater algo que o consumidor quer. Enquanto existir consumidor de um produto, haverá o vendedor. Como eu falei, não existe Estado, não existe força policial, não existe ninguém que será capaz de impedir isso. porque é uma relação voluntária entre dois agentes econômicos, duas pessoas, uma querendo adquirir o produto com o dinheiro e outra querendo vender. Então, ninguém vai impedir isso. E toda vez que você proíbe, é criado uma forma de contornar essa proibição. O mesmo vale para as armas. A arma é apenas um produto. Alguém alegar que a gente deve proibir armas para combater a violência é de uma estupidez fenomenal. No fundo, o que o Estatuto do Desarmamento causou? Os criminosos, entre aspas, têm armas bem poderosas e o cidadão comum não tem nada. Então, você cria uma desvantagem enorme onde o assaltante está livre para matar quem ele quiser e o cidadão não pode se defender. E, ingênuo de novo, aquele que acredita que a polícia ou o Estado vai protegê-lo dos malvados criminosos que vão matá-lo. Até parece. 50 mil homicídios por ano e a polícia só consegue esclarecer a autoria de 8% desses homicídios. Isso sem contar que a gente tem que se perguntar quem é que está interessado na proibição de comércio de drogas e armas? Quem é que está interessado? A gente começa a se questionar se não é a própria polícia, uma polícia corrupta que se associa com o criminoso, que seja o traficante de drogas e de armas e ali ganha o seu dinheiro. E o próprio traficante que, ao ver que aquele comércio que ele faz é proibido, simplesmente ele elimina toda a concorrência. Por isso é que eu falo que o Estado é o maior criador de monopólios. O pessoal fica preocupado. Ah, mas quem vai combater os monopólios? É o Estado que propicia isso. É o Estado, ao proibir, toda vez que ele proíbe algo, ele já cria um monopólio. O monopólio está concentrado ali, ou que seja um cartel, na mão de alguns poucos traficantes que vão controlar todo aquele comércio. E aí, no vídeo, ele fala que o chefe da quadrilha usa menores. É claro que ele usa. Mais uma vez, uma lambança estatal. Estatuto da criança e do adolescente. O que vocês acham que ia acontecer? Pensa bem. Se coloca no lugar do chefe da quadrilha. Você prefere o quê? Você prefere se arriscar sendo maior de idade ou colocar menores? É muito mais fácil colocar menores. Então, de novo, o Estado criou um ambiente violentíssimo. E aí o delegado está reclamando. Está reclamando o quê? Ele teria que ter um olhar crítico. Se o delegado é um advogado, ele conhece a lei. Então, ele tem que ter essa crítica mais severa ao Estado. Senão, ele apenas passa como se fosse um bobo da corte. Enxugando o gelo. Combatendo aquilo que ele nunca vai conseguir combater. E veja bem, eu não estou apoiando a atitude criminosa do traficante que assalta, que mata, que coage as pessoas, alguma coisa. não é isso. É o princípio da não-agressão. Você só pode usar a agressão quando você é agredido. Além disso, você não pode usar. Agora, o ato de vender um produto, isso eu defendo. E não cabe a mim julgar se esse produto fará bem para você ou não. É você que tem que decidir, não sou eu. E muito menos o Estado. A Anvisa acabou de proibir remédios para emagrecer. na sua infinita sabedoria burocrata estatal, ela quer saber mais que todos os médicos do mundo. É a mesma coisa. Proibir o remédio para emagrecer agora criou já um nicho para ser explorado a nova figura do traficante de remédios para emagrecer. Já existe, né? Já existe contrabandista, traficante. Então, eles é que vão sustentar esse mercado por causa da proibição estatal. Simples. Para resumir o que eu defendo, se algo é uma troca voluntária entre duas pessoas sem coerção, ou seja, sem uso da força, sem agressão, então, que seja permitido. Simples. Toda vez que o Estado, de forma moralista, quiser proibir algo, ele vai resultar nisso. Eu adoraria viver num mundo em que as pessoas pensassem antes de aderir a um cargo público, seja para ser delegado, policial, ou promotor, ou juiz, ou o que seja. O que elas estão defendendo? Elas são meras peças estatais. Então, elas estão contribuindo e legitimando esse poder do Estado. O ideal é que as pessoas rejeitassem esses cargos, e o Estado ficasse cada vez mais vazio. Mas aí, basta o Estado aumentar o salário para atrair os idiotas de novo para defender toda essa farsa que a gente vive, a grande farsa, o grande teatro estatal. E uma farsa que custa caro, como eu falei, trabalhar cinco meses por ano para pagar imposto para sustentar essas porcarias que a gente é obrigado a ver. Bate-boca agora, disputa entre delegado e juiz, e legislações absolutamente estúpidas. Será que as pessoas não estão cansadas dessa mentira? Será que elas não param um minuto do dia para pensar nessa farsa total que elas ainda defendem? E aí E aí E aí E aí E aí